Depois do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença de duas plantas que é medicinal aqui da Caatinga. Algum dos inscritos fez a pergunta se por acaso as duas plantas, a espinheira santa ou o espinho santo, que é conhecida aqui também na nossa região como espinho cheiroso, se seria a mesma planta. Olha, em termos de propriedades medicinais, elas são similares, elas são mesmo, vamos dizer, praticamente quase iguais. Só que na formação da planta de caldo, de folha, de fruto, elas são totalmente diferentes, pessoal. Eu andei aqui um pouco mesmo assim, um pouquinho aqui na Caatinga, para encontrar essas duas plantas próximas, para estar mostrando aí para vocês mais ou menos aí a diferença entre uma e outra. Porque na verdade, realmente elas são confundidas, né? As pessoas pensam que uma é outra e a outra, né? São as mesmas plantas. Na verdade é isso, mas não são não. É diferente. Propriedades medicinais similar, mas a planta é totalmente diferente. Então eu vim aqui hoje, nesse vídeo, eu peço a responder essa pergunta de um dos inscritos e está mostrando para vocês aí a excelente planta que são essas duas, né? Elas são mesmo excelentes, são uma planta que realmente, né? Vamos dizer que todas as duas já tem estudos feitos aí, né? Realizados e comprovados que elas têm realmente propriedades medicinais garantidas. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, eu vou começar mostrando aqui a espinheira santa. Olha, vou mostrar para vocês a folha bem de pertinho. Está vendo o espinzinho aí na lateral, tá? Quando essa folha está seca, esses espinhos aí podem furar assim, tá? Não é um espinho assim muito grande, mas quando está seca, né? Na maioria das vezes a gente faz o chá e a folha seca, tá? Ela pode furar assim, né? É um fio pequeno, mas pode estar furando assim. Aqui está a folha, né? Observe como é. Aqui já vai sair as flores dela, né? E logo depois os frutos, tá? Ela não é uma árvore que fica de grande porte. Ela aumenta mais do que isso, sim, mas um pouco mais, não muito. Ela fica uma árvore assim, um arbusto cheinho, mas não uma árvore que sobe só um tronco, tá? Está vendo? Vou mostrar para vocês ali o tronco dela, como é. Olha, está vendo? Essa é uma planta incrível, pessoal. Com propriedades medicinais incríveis. A espinheira santa. Ela tem a capacidade de proteger a mucosa, né? A mucosa do estômago contra o ácido gástrico, né? Ela tem a facilidade de controlar, pessoal, né? Para que não aconteça o caso do refluxo, né? Que é liberado aí pelo nosso estômago aí muito ácido gástrico. Então, ela tem essa capacidade de proteger, tá? É uma excelente planta. Maravilhosa essa planta. Um detalhe aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, é que o chá dela é mais aconselhável fazer o chá na hora de que for tomar, pela manhã. É mais aconselhável de manhã. Toma o chá e se sobrar, pessoal, não adianta deixar até o final da tarde porque não vai servir, tá? As propriedades medicinais dela vai morrer, vai acabar. Então, vamos fazer o chá, né? Deixar esfriar e vamos logo tomar. Não deixar lá para tomar depois, tá? Ele não é legal porque as propriedades medicinais dela, né? Se demorar, vai ficar oxidante e não vai servir mais, tá bom? Então, essa daqui é a maravilhosa espinheira santa que foi criada por Deus. Essa daqui ajuda muito. Olha, pessoal, é desde a antiguidade que essa planta é utilizada, tá? E faz o papel direitinho mesmo dela aí em problemas aí de queimação no estômago, de azia, de gastrite, de refluxo. É maravilhosa essa planta. Essa daqui é a espinheira santa. Vou mostrar para vocês logo aqui de junto, olha. Tá vendo ali? Essa daqui que ela fica um caldo, tá vendo? Tá subindo, faz uma copa, tá vendo? Esse aqui, pessoal, é o espinho santo. Ou conhecido também em algumas regiões, como é no caso aqui, de espinho cheiroso. Vou me aproximar dele aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, a folha totalmente diferente. Tá vendo? Os espinhos, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Nas folhas tem alguns espinhos. Tá vendo? Olha, no caule dele também tem. Aqui, ó. Tá vendo? No caule dele, pessoal, tem. Tipo os espinhos. Não é bem os espinhos porque não chega a furar. Tá? É tipo assim, uns calombinhos, vamos dizer assim. Tá vendo? Toda a estrutura do caule dele. E as folhas, totalmente diferente da espinheira santa. Espinheira santa, vou mostrar para vocês de novo. Os espinhos, lateral. Tá vendo? Lateral. Caule, tá vendo? Tipo um arbusto, olha. Com alguns caules desde o chão, olha. O espinho santo ou cheiroso é totalmente diferente. Olha as folhas. Os espinhos é em cima da folha. Olha, vou mostrar para vocês aqui. O espinho é em cima da folha. Tá vendo? Olha, totalmente diferente. Tá vendo? Cresce, tá vendo? Forma uma copa em cima com várias galhas. Tá vendo? Todas as galhas, desde a pequenininha, já tem um espinho considerável. Olha para isso. Olha para esse espinho. Aqui já machuca, viu? Quando a gente for tirar algumas folhas aqui, que jamais a gente pode tirar todas, pessoal. Não é assim, né? Que a gente também não vai sair destruindo tudo, né? Tirar algumas folhas é com cuidado, tá vendo? Que maravilha. Essa planta, pessoal, é o espinho santo ou espinho cheiroso, porque esse caule é maravilhoso. O cheiro é muito bom. A folha, a folha tem um cheiro muito agradável mesmo. Muito agradável. Como a espinheira santa que está ali, tá vendo, pessoal? O espinho santo ou espinho cheiroso, tá? Tem propriedades medicinais semelhante a lá, a espinheira santa. Tá ok? Excelente aí para problemas, né? De queimação, de gastrite, de azia, de refluxo. Ótimo, pessoal. Tomar de manhã um chazinho aí, tá? Todos os dias de manhã. É como eu falei. Essas duas plantas, pessoal, não é bom fazer o chá e deixar para tomar ao longo do dia, tá? Tem outras chás que pode deixar e é beleza. Mas essas duas aqui não são aconselháveis, tá? É fazer, deixar em repouso um pouquinho, esfriar e estar tomando, tá? Olha que beleza, pessoal. Olha que planta linda. Vocês podem observar aqui que a caatinga está, né? Deu uma chuvinha, está até mais bonitinha agora. Está mais verdinha, tá vendo? Tá vendo? Só que, olha a lindeza. Toda verdinha, tá vendo? Aqui a espinheira santa, pessoal, ela não fica seca. Sempre ela está assim, verdinha, olha. Tá vendo? Então, aqui está a diferença, pessoal, do espinho santo ou espinho cheiroso, tá vendo? Árvore. Chega a ficar de 5, 6, 7 metros, olha, com espinho no tronco. Aqui está a espinheira santa, a maravilhosa, né? A linda espinheira santa, uma planta incrível, né? Uma das plantas mais estudadas, vou dizer, mais estudadas, né? Mas o extrato dela, pessoal, já é comercializado, tá? E as folhas você também pode encontrar em casas de plantas medicinais, tá? Essa espinheira santa e lá espinho santo ou cheiroso também, que é maravilhoso também, que faz também o papel dele bonitinho. Então, a diferença da planta é essa, pessoal, na formação dela, tá vendo? Formação diferente, tá? Bem diferente, olha. Mais propriedades similares, não vou dizer totalmente iguais, né? Mas são similar, quase iguais. A diferença é pouca, tá vendo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo, tá? Para aí mostrar aí a diferença aí que algum seguidor pediu, tá? Alguns inscritos pediu para mostrar. Vou mostrar para vocês aqui também, pessoal, olha. Aqui tem outro pé de espinheira santo, olha. Tá vendo? Desde pequenininho, olha como ele cresce, tá vendo? Cresce, não cresce só um caule aqui, ó pessoal, olha. Ele cresce vários também, já sai do chão, já brota do chão, para ele ser um arbusto, vamos dizer assim, tá vendo? Tá vendo? E aqui, pessoal, olha, está o espinho santo, que é um caule só. Esse outro caule aqui não é dele não, viu, pessoal? Tá vendo? Esse aqui seco, olha, não é não, tá? É de uma planta aqui que tem muito aqui na gatinga calumbi. Esse aqui é ele, tá vendo? Um caule, ali já saiu outro aqui, provavelmente foi quebrado aí, quando tinha uma galha quebrou e aí ele saiu outros brotos aí, tá vendo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, né? Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, tenham um excelente dia.